A editora Casa Publicadora Brasileira apresenta o audiolivro Vida de Jesus, da autora Ellen White. Leitura Melissa Barcelos. Primeira parte. Cristo vem ao mundo. O nascimento de Jesus. Situada entre as colinas da Galiléia, a pequena cidade de Nazaré era o lar de José e Maria, que posteriormente se tornaram os pais terrestres de Jesus. José pertencia à linhagem ou família de Davi, e quando saiu um decreto para o levantamento do censo da população, ele teve que ir a Belém, cidade de Davi, para ali registrar seu nome. Era uma jornada penosa dadas as condições em que as viagens eram feitas na época. Maria, que acompanhava seu esposo, sentia-se extremamente fatigada ao subir a colina na qual Belém se localizava. E como desejava um lugar confortável onde pudesse repousar. Mas as hospedarias estavam todas lotadas. Os ricos e orgulhosos estavam bem hospedados, enquanto aqueles humildes viajantes tiveram que encontrar descanso em uma rude estribaria. Embora José e Maria não possuíssem bens terrestres, sentiam-se amparados pelo amor de Deus, e isso os tornava ricos em paz e contentamento. Eram filhos do Rei Celestial que estava prestes a honrá-los de maneira maravilhosa. Anjos os acompanharam durante a viagem, e quando a noite chegava, os mensageiros celestes guardavam o seu repouso. Não foram deixados a sós, pois os anjos permaneceram com eles. Ali, naquela pobre estrebaria, nasceu Jesus, o Salvador, e foi colocado em uma manjedoura. O Filho do Altíssimo, aquele cuja presença havia inundado as cortes celestiais com sua glória, repousava em um rude berço. Antes de vir à terra, Jesus fora o comandante das hostes angelicais. Os mais brilhantes e exaltados filhos da alva anunciaram sua glória na criação. Em sua presença diante do trono, cobriam o rosto e lançavam-lhe aos pés suas coroas cantando hinos de triunfo ao contemplarem seu poder e majestade. Entretanto, esse glorioso ser tanto amou o desamparado pecador que tomou sobre si a forma de um servo para que pudesse sofrer e morrer por nós. Jesus poderia ter permanecido ao lado do Pai, usando a coroa e as vestes reais, mas por amor a nós trocou as riquezas do céu pela pobreza da terra. Ele escolheu renunciar ao posto de supremo comandante e a adoração dos anjos que tanto o amavam. Escolheu trocar a adoração dos seres celestes pela zombaria e desprezo de homens ímpios. Por amor a nós, aceitou uma vida de privações e uma morte vergonhosa. Cristo fez tudo isso para provar o quanto Deus nos ama. Viveu na terra para mostrar como podemos honrar a Deus através da obediência à sua vontade. Assim agiu para que, seguindo o seu exemplo, possamos finalmente viver com Ele no lar celestial. Os sacerdotes e príncipes judeus não estavam preparados para receber Jesus. Sabiam que o Salvador viria em breve, mas esperavam que viesse como um rei poderoso que traria poder e riqueza para a nação. Eram por demais orgulhosos para aceitar o Messias como um bebê indefeso. Por isso, quando Jesus nasceu, Deus não lhes revelou o grande acontecimento, mas enviou as novas de grande alegria a alguns pastores que guardavam seus rebanhos nas colinas de Belém. Eram homens piedosos, e enquanto cuidavam das ovelhas, conversavam a respeito do Salvador Prometido e oravam tão sinceramente por sua vinda que Deus enviou-lhes brilhantes mensageiros desde o seu trono de luz para lhes contar a respeito das boas novas. Num berço de palha E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, Não tem mais. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas! E paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Lucas 2, 9 a 19 Jesus Apresentado no Templo José e Maria eram judeus e seguiam os costumes de sua nação. Quando Jesus completou seis semanas de idade, foi apresentado ao Senhor no Templo de Jerusalém. Essa prática estava de acordo com a lei que Deus havia dado a Israel e Jesus devia ser obediente em tudo. Assim, o próprio Filho de Deus, o Príncipe do Céu, por seu exemplo, ensina-nos que devemos obedecer. Apenas o primogênito de cada família devia ser apresentado no Templo. Essa cerimônia era para lembrar continuamente um evento que havia ocorrido em um passado distante. Quando os filhos de Israel eram escravos no Egito, o Senhor enviou Moisés para libertá-los. Ele ordenou que Moisés fosse à presença de Faraó, rei do Egito, e dissesse, Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas, se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Êxodo 4, 22 e 23. Moisés levou ao rei esta mensagem, mas a resposta de Faraó foi, Quem é o Senhor para que ele ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tão pouco deixarei ir a Israel. Êxodo 5, 2. Então o Senhor enviou terríveis pragas sobre os egípcios. A última delas foi a morte do primogênito de cada família, desde o filho do rei até o do mais pobre que habitava a região. O Senhor ordenou a Moisés que cada família dos israelitas matasse um cordeiro e com o sangue do animal marcasse a ombreira da porta. Esse foi o sinal para que o anjo da morte passasse por alto as casas dos israelitas e não tocassem nenhum deles, exceto os cruéis e orgulhosos egípcios. O sangue da Páscoa representava para os judeus o sangue de Cristo. No tempo determinado, Deus lhes daria seu querido filho como sacrifício, assim como o cordeiro havia sido sacrificado, de modo que todo aquele que cresse nele pudesse ser salvo da morte eterna. Cristo é chamado a nossa Páscoa. 1 Coríntios 5, 7 Somos redimidos por seu sangue através da fé. Efésios 1, 7 Assim, quando cada família israelita trouxesse seu filho primogênito ao templo, deveria lembrar-se de como os filhos foram salvos da praga e como todos poderiam ser salvos do pecado e da morte eterna. A criança, ao ser apresentada no templo, era tomada nos braços e erguida diante do altar. Desse modo, era solenemente dedicada a Deus e logo que era devolvida à mãe, seu nome era registrado em um rolo ou livro que continha o nome de todos os primogênitos de Israel. Assim, também, todos que são salvos pelo sangue de Cristo terão seu nome escrito no Livro da Vida. Reconhecendo o Prometido José e Maria trouxeram Jesus ao sacerdote conforme requeria a lei. Todos os dias, pais e mães traziam seus filhos e o sacerdote nada notou de diferente em José e Maria dos outros que vinham dedicar seus primogênitos. Eram simplesmente gente operária. Na criança, viu apenas um frágil bebê. Ele não podia imaginar que tinha nos braços o Salvador do Mundo, o sumo sacerdote do Templo Celestial. Contudo, ele poderia ter sabido, pois se tivesse sido obediente à palavra de Deus, o Senhor o teria revelado. Naquela mesma hora, estavam no Templo dois servos fiéis de Deus, Simeão e Ana. Ambos haviam dedicado toda a vida ao serviço do Senhor que lhes revelou coisas que não podiam ser reveladas aos orgulhosos e egoístas sacerdotes. A Simeão deu a promessa de que não morreria sem ver o Salvador. Assim que viu Jesus no Templo, ele soube que aquela criança era o Messias Prometido. Uma luz suave e divina iluminava o rosto de Jesus e, tomando-o nos braços, Simeão louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Lucas 2, 29 a 32. Ana, uma profetisa, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Lucas 2, 38. É desse modo que Deus escolhe pessoas humildes para serem suas testemunhas. Com frequência, aqueles a quem o mundo honra são passados por alto. Muitos são como os líderes e sacerdotes judeus. Muitos há que estão prontos para servir e honrar a si mesmos, mas poucos se preocupam em honrar e servir a Deus. Por isso, Ele não pode escolhê-los para contar aos outros sobre seu amor e misericórdia. O Príncipe da Paz Maria, mãe de Jesus, meditava em silêncio a respeito da importante profecia de Simeão. Ao olhar o menino em seus braços, lembrou-se do que os pastores de Belém haviam dito e seu coração transbordou de gratidão e viva esperança. As palavras de Simeão trouxeram-lhe a lembrança à profecia de Isaías. Sabia que aquelas maravilhosas palavras referiam-se a Jesus. O povo que andava em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías 9, 2 Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías 9, 6 Pai da paz. Isaías 9, 6 Pai da paz. O que é isso?